O Céu de Heliópolis, em parceria com a ONG UNAS, que trabalha com o desenvolvimento local, criou o projeto Costurando com Arte. Na verdade, eu costumo dizer que nós somos inspirados pelas artesãs aqui de Heliópolis. Nós tivemos aqui uma oportunidade de ter um evento aqui, em que nós encontramos as artesãs expondo alguns dos seus projetos, algumas delas expondo alguns dos seus trabalhos, e nós entendemos a qualidade do que elas estavam fazendo, mas percebemos que elas não se enxergavam como empreendedoras. E isso despertou o nosso interesse em poder trazer para cá uma semente para que, com capacitação, com um pouco da técnica de empreendedorismo, com a sensibilização que a gente faz, primeiro elas se entendessem como empreendedoras e se desenvolvessem como tal. O que a gente percebe hoje é que depois desses três meses de treinamento, elas têm um outro olhar sobre esse negócio. Primeiro que isso é uma empresa e se elas querem ter um melhor resultado, precisam se desenvolver e trabalhar todos esses pontos de gestão. E segundo, porque elas começaram a perceber os resultados. Então, muitas ainda que não sabiam formar o preço de venda, não sabiam se tinha um lucro ou prejuízo em determinados produtos, hoje já tem essa consciência e já usam as estratégias de marketing e os canais de internet para poder vender os seus produtos. Então, é renda a mais para essas pessoas. A iniciativa visa capacitar artesãs da comunidade e despertar suas forças empreendedoras. Esse projeto foi norteador na minha vida, porque até então eu fazia algo simplesmente para... sem uma definição, sem uma expectativa de negócio. E o Sebrae chega e nos mostra que existe possibilidade de você fazer um bom negócio, de você ter lucros e também organização. Então, foi toda uma ideia de empreendedorismo que eu acho que é muito importante na nossa vida. É, está todo mundo falando aí, foi assim uma hecatombe, sabe? Abriu, assim, véus que eu não via, coisas que eu não via. Principalmente na parte de você calcular custo, de você saber quanto cobrar. Outra coisa também que ensinaram muito a gente é fazer o estoque. Ia comprar uma mercadoria que precisava, mas achava outra e mais outra bonitinha. Aí vinha com um monte, você entendeu? E aquilo vai ficando, vai ficando e você não usa. O projeto foi totalmente financiado pelo Elo 7 e abordou disciplinas como vendas, gestão, marketing, preço e planejamento. A parceria começou esse ano, a gente já é parceiro do Sebrae já faz algum tempo, mas o projeto para o segmento de artesanato é do Sebrae, São Paulo. E a convite do Sebrae, o Elo 7 resolveu apoiar um dos grupos do projeto Artesanato, que a gente apelidou de Artesanato de Sucesso. E o pessoal aqui de Heliópolis apelidou de Artesanato na Quebrada. Então, foi muito legal a receptividade deles. E a convite do Sebrae, a gente resolveu subsidiar, durante quatro meses, um curso de formação muito completo para essas artesãs, no final formou um grupo só de mulheres, para essas artesãs de Heliópolis, por conta de ser um local que necessita de uma ajuda, de um incentivo à capacitação. E tem muita gente criativa e muita gente boa aqui em Heliópolis. A gente está muito feliz. Ao fim do curso, as 30 artesãs, além de todo o conhecimento adquirido, tiveram suas lojas online lançadas no maior marketplace de artesanato do país. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti